Meu Deus do céu, o carro pegando fogo aqui na frente, olha só, vai explodir o negócio, meu Deus do céu, Jesus, acho que está vindo bombeiro agora, olha que absurdo, meu Deus do céu, Mãe do céu, Mãe do céu, meu Deus do céu, Mãe do céu, E��, Ades… Amém!! E aí E aí E aí